E este homicídio em Pontes e Lacerda chamou a atenção também por causa da frieza do suspeito, um idoso de 68 anos de idade que matou a golpes de faca o seu ex-gerro, identificado como polaco. O crime aconteceu em Pontes e Lacerda no último fim de semana, bem ali em uma calçada nas proximidades da avenida Antônio Colombo. O idoso, o aposentado, após cometer o crime, foi para a sua casa e aguardou a chegada da polícia APM, foi lá, chamou mesmo no portão e ele acabou se entregando. O caso foi repassado para a polícia judiciária civil. E tem novidades. Vamos para a entrevista coletiva do delegado doutor Marlon Luz. O fato ocorreu aqui no município de Pontes e Lacerda, no final da tarde de domingo, início da noite, em que a polícia civil recebeu informação de um homicídio provocado por golpe de faca, aqui na zona urbana do município. No início das investigações, a polícia civil identificou a vítima, identificou o provável suspeito e, após algumas horas, o suspeito foi preso, capturado pela polícia militar e trazido para a delegacia de polícia, apresentado ao delegado plantonista, que lavrou o flagrante pelo crime de homicídio e fez a devida comunicação ao Poder Judiciário, que vai deliberar sobre a manutenção da prisão ou a concessão de liberdade provisória. A análise do caso foi feita pelo delegado plantonista, como todo flagrante é feito de maneira sumária, de maneira superficial e, a partir de agora, o inquérito foi instaurado, foi instaurado hoje pela manhã, que a gente vai produzir outros elementos, buscar outras declarações, consubstanciar a materialidade desse fato por meio de outros elementos, para que no final do inquérito a gente consiga estabelecer e atribuir a autoria a determinada pessoa e deixar explícita qual foi a verdadeira motivação do ocorrido. Pelo que foi levantado até o momento, o suspeito, este idoso, tinha uma certa amizade com a vítima, o seu ex-genro. No início, mil maravilhas, mas nos últimos meses, esta amizade teria ficado abalada, porque, segundo informações, a mulher do polaco vinha sendo maltratada por ele, algo que veio causando revolta ao pai dela, que acabou cometendo este homicídio. A princípio, a Polícia Civil trabalhou, sobretudo na decisão de auto-prisão em flagrante, com uma motivação sendo uma discussão constante que havia entre família. A vítima do homicídio era companheiro da filha do suspeito e eles viviam em constante discussão. Então, a princípio, na análise sumária, o que motivou esse homicídio foi justamente essa discussão entre família, que envolvia agressões, desprestígios e afins. Essa informação vai ser trabalhada agora no inquérito policial que foi instaurado hoje pela manhã, para a gente confirmar que essa confirmação da motivação é importante para a gente estabelecer uma qualificadora ou não no crime de homicídio. E isso vai ser trabalhado e consubstanciado a partir de agora no inquérito policial. E após esta entrevista coletiva do delegado doutor Marlon Luz, chegou a informação para a imprensa que o idoso vai responder este homicídio em liberdade. O Poder Judiciário entendeu que o mesmo não oferece risco para a sociedade. Ele tem residência fixa, não tem passagens criminais e poderá responder o crime, normalmente como ele vinha vivendo, em liberdade. Com imagens de Marcos Parreira, Dona Ibil, para o Record Notícias.